Música Eleitores jovens aumentaram 78% em relação a 2020. Senado aprova a inclusão de abordagens femininas nos currículos escolares. Mulheres poderão se alistar no serviço militar ao completarem 18 anos. Fundação Cultural de Jacareí abre inscrições para o Festival de Música. Esse é o NJ5, as principais notícias do dia, em até 5 minutos. Música Olá, está começando mais um NJ5. O número de jovens de 16 e 17 anos que se registraram para votar nas eleições municipais de outubro aumentou 78% em relação ao último pleito municipal de 2020, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente, quase 2 milhões de eleitores dessa faixa etária estão aptos a votar. Em Jacareí, cerca de mil jovens dessa idade poderão participar das eleições em 6 de outubro. Esse aumento é significativamente maior do que o crescimento de 5,4% observado no eleitorado geral entre os dois últimos pleitos municipais. Além disso, em todas as faixas etárias, as mulheres representam a maioria, refletindo a tendência demográfica da população. Mudando de assunto, a Comissão de Educação e Escultura do Senado aprovou o projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes e Bases para incluir abordagens femininas nos currículos escolares. Confira detalhes na TV Senado. De acordo com o texto, abordagens fundamentadas nas experiências e perspectivas femininas devem ser obrigatoriamente incluídas nos currículos de ensino fundamental e médio. O objetivo é reconhecer a participação das mulheres na construção da história e encorajar as meninas a quebrar os estereótipos e estudar ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conforme a senadora Soraya Tronik relatou remotamente. Quando as mulheres são mencionadas em livros, são frequentemente enquadradas em papéis de gênero tradicionais, pré-estabelecidos pelo patriarcado. Há uma nítida marginalização, sub-representação, em alguns lugares a exclusão das mulheres no livro de história. O projeto também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História no âmbito das escolas de educação básica do país. Claro que a gente tem que fazer isso todos os dias, mas se temos uma semana nacional valorizando através da educação, que tem uma rede que chega a todos os impõe desse país sobre valorizar as mulheres, como foi falado, começando desde as adolescentes, na infância, inclusive já na infância. Mas precisamos que a sociedade como um todo e todos os poderes tenham esse olhar diferenciado para a importância desse assunto na educação. A educação é a base de tudo. A senadora Damaris Alves pediu desculpas a seus apoiadores conservadores e declarou voto a favor do projeto para dar oportunidades às meninas. Então, eu vou votar, apesar de toda a discussão que esse projeto causou em nosso segmento conservador, eu vou votar com muita consciência, porque o objetivo dele é realmente dizer para as meninas, vocês podem. Mulheres que desejaram se alistar no serviço militar poderão fazer isso voluntariamente no ano que completarem 18 anos. Um decreto publicado recentemente no Diário Oficial da União permitirá que, a partir do próximo ano, sejam definidos municípios onde o alistamento feminino será implementado. As interessadas deverão se apresentar entre janeiro e junho do ano em que completarem a maioridade. Anteriormente, o ingresso feminino nas Forças Armadas era restrito a cursos específicos. O período inicial de serviços será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade das Forças Armadas. Fechando a nossa edição, estão abertas as inscrições para o MUAL 2024. Nesta sexta edição, o festival terá um formato competitivo, onde 15 canções serão escolhidas por um júri composto por especialistas em produção musical da região. Dentre essas, um segundo júri selecionará as três melhores que apresentarão ao vivo na Sala Mário Lago em novembro. O público também terá a chance de participar votando na canção e no intérprete que mais gostarem, com premiações para os vencedores. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro. O edital, com todas as informações sobre as regras e premiações, pode ser encontrado na seção de editais do site da Fundação Cultural de Jacarei. E o NJ5 fica por aqui. Acompanhe todo o conteúdo da TV Câmara Jacarei por meio de nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos na segunda-feira. Um ótimo final de semana. Até lá! Tchau! 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 Tchau!